geleia de jabuticaba, quem aí gosta de jabuticaba? ó, você coloca em uma panela, cobre a fruta com a água depois que você cozinhou por uns 30 minutos, você vem e amassa amassa, amassa, e aí depois você vai coar bom, aqui agora já tá só o caldo, passei pela peneira toda jabuticaba e agora, tinha 3 kg de jabuticaba, então eu coloco o equivalente 600 gramas de açúcar aqui, mais ou menos, e deixar apurar olha o ponto da geleia, gente, ficou perfeito perfeito só aqui, de 3 kg de jabuticaba provavelmente aqui deve ter dado umas 700 ml de geleia mas vale a pena, muito bom